Surpreendentemente, imagens satélites do Ocidente forneceram detalhes da transferência de toda a frota russa do Mar Negro da Crimeia anexada, rumo ao sul da Rússia, após uma série de ataques ao seu quartel-general e navios ativos sobre a costa da península, em especial Sevastopol. As fragatas Almirante Ezen e Almirante Makarov, três submarinos, cinco grandes navios de desembarque e vários pequenos navios com mísseis, estão agora atracados no porto de Novorossinsky, na região russa de Krasnodar. O navio Almirante Makarov se tornou a nau-capitânia da frota do Mar Negro da Marinha Russa, após o naufrágio do cruzador de mísseis Moskivá no ano passado, decorrente de um ataque certeiro de mísseis e cruzeiro Netuno da Ucrânia. As imagens satélite, datadas de 1º e 2 de outubro, mostram que um grande navio de desembarque, caças-minas e outros pequenos navios foram transferidos de Sevastopol, no sudoeste da Crimeia, para o porto de Feodôzia, localizado no leste da península. Esse movimento bate também com as últimas informações publicadas pelo ARA Militar sobre a pressão imposta por Putin para ter novos resultados em movimentos pontuais da maior autoridade militar da Rússia, Sergei Shoigo. Sevastopol sofreu dois grandes ataques com mísseis ucranianos no mês passado, com um ataque em 13 de setembro, danificando gravemente um submarino e um grande navio de desembarque, bem como um ataque em 22 de setembro, que atingiu o quartel-general da Frota do Mar Negro. É importante destacar que a Rússia ainda pode movimentar seus navios de guerra para lançar imenses de cruzeiro contra alvos dentro do território ucraniano, a partir dos seus portos atuais. A deslocalização dos navios provavelmente significa que Moscou não será capaz de perturbar as futuras exportações e cereais da Ucrânia, sem uma vigilância ativa e rápida a partir do porto de Sevastopol e faz lançar mais dúvidas sobre o valor global da Frota do Mar Negro. A Ucrânia utiliza um método de guerra marítima simétrica para degradar e desmilitarizar a Marinha Russa com mísseis e cruzeiro de fabricação própria e ocidental, bem como no uso de meios navais remotamente pilotados com capacidade em operar além de 200 quilômetros e entregar ogivas explosivas significativamente decisivas, que foram os cascos dos navios russos sem a necessidade do contato direto. Ucrânia ainda não se manifestou a respeito dos últimos movimentos de sua Marinha Russa para entregar os navios de guerras e outros ativos do porto de Sevastopol para o porto russo de Novorossísquia e Feudôsia. Os ataques ucranianos e russos dentro e ao redor do Mar Negro aumentaram desde que Moscou se retirou do acordo de iniciativa de grãos do Mar Negro, que permitia a passagem segura de navios de carga civis a partir dos portos ucranianos, principalmente Odessa. Kiev disse que os ataques fazem parte de medidas preparatórias antes de tentar libertar a península. No rescaldo dos ataques, em mais de satélite mostraram que alguns dos maiores navios da frota do Mar Negro estão atracados agora numa base naval perto de Novorossísquia, enquanto navios pequenos ainda se localizam em Feudôsia. Isso significa que a frota do Mar Negro praticamente renunciou às suas reivindicações de controle sobre o oeste do Mar Negro? A retirada da Marinha Russa na Crimeia pode significar agora que Vladimir Putin, além de estar no controle da guerra, está atrás de uma nova base naval para sua frota do Mar Negro? Sim, tudo indica que a Rússia está em busca de uma base naval permanente que substitua a o da Crimeia. Trata-se até então da maior reviravolta nesta atual guerra de desgaste que dura 20 meses ininterruptos e sem sinais e tréguas. Tudo indica que a Rússia está interessada em fixar uma base naval permanente na Abcácia e isso está causando uma nova preocupação em todo o Ocidente, já que se trata de uma região instável ao extremo sul da Rússia no Cáucaso. Isso porque Moscou reconhece a região como independente da Geórgia, uma medida não atendida pela comunidade internacional. Mas como tudo isso começou? Já visitou a nossa loja área militar? Venha conferir as melhores camisetas, canecas e tudo mais, com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com barra área militar. A Rússia levantou a possibilidade de criar uma nova base naval permanente na costa do Mar Negro, na Abcácia. Após o líder da região separatista georgiana da Abcácia, Aslan Bazanya, encontrar-se com Putin na última quarta-feira, 4 de outubro. O líder Aslan disse que as partes assinaram um acordo para que no futuro próximo haja um ponto permanente de implantação da Marinha Russa no distrito de Oxanchira. De acordo com ele, o movimento visa aumentar o nível de capacidade de defesa da Rússia e da Abcácia. E esse tipo de interação continuará em assuntos sobre as quais o líder não falou por serem sigilosos. Trata-se então de uma região que declarou independência em 1999, mas é internacionalmente reconhecida como georgiana. Depois de a Rússia reconhecer e aceitar a Abcácia como um estado independente em 2008, após a vitória de Moscou na Guerra Russo-Georgiana, o Ocidente acusou a Rússia de, na realidade, anexar a região. A Rússia retirou a maior parte da sua frota do Mar Negro da sua base principal na Crimea ocupada. Um forte reconhecimento de como os ataques ucranianos com mísseis e drones estão a desafiar o domínio de Moscou na península. A medida representa um revés notável para o presidente russo Vladimir Putin, cuja tomada militar da Crimea em 2014 marcou os primeiros passos na sua tentativa de assumir o controle da Ucrânia. A invasão em grande escala do ano passado tornou-se um bumerangue, forçando a retirada de navios de um porto que foi reivindicado pela primeira vez pela Rússia em 1783, sob Catarina, a grande. Mas a retirada é um impulso oportuno para a Ucrânia, uma vez que a sua contra-ofensiva avança lentamente do que o planejado entre pesadas perdas e tumultos políticos com os Estados Unidos e a Polônia, levantando questões sobre o financiamento dos esforços de Kiev para impulsionar as forças de ocupação russas. Embora a medida possa representar apenas uma medida temporária de salvaguarda contra novos ataques ucranianos, a dor de cabeça logística de realocar alguns dos navios mais pesados da Rússia sublinha a ameaça das capacidades de ataque de Kiev. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.